Meus amigos orquidófolos, meus amores, tudo bem? Olá, meus amigos orquidófolos, tudo bem? Meus amores, esse vídeo é mais para fazer uma solicitação a vocês. O YouTube mudou o sistema de avaliação dos YouTubers. Então, eu gostaria de pedir a vocês seguidores que todos os meus vídeos dessem um like, por favor. Gostaria de pedir a vocês também que comentassem o vídeo. Você pode colocar blá, 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 blá. Não tem problema que você escreva lá embaixo. Mas é bom que comente alguma coisa nos meus vídeos, tá? Se puder compartilhar também, porque o YouTuber mudou o YouTube, mudou o sistema de avaliação dos YouTubers. Então, se você não comenta, se você não dá like, eles entendem que o seu canal é uma porcaria. Meu canal não é uma porcaria. Então, não me façam chorar, tá bom? Amores, eu vou aproveitar que esse vídeo é curtinho, é só um pedido, uma solicitação, um imploramento. Vou publicar também, junto desse vídeo, os outros vídeos de apresentação dos meus seguidores, tá bom? E mais alguns vídeos de abelhas visitando o cataceto. Beijo, beijo, beijo. Por favor, não esqueçam de mim. Amo vocês. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Emília, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. E cultivo orquídeas há mais ou menos um ano. Sempre gostei de plantas, de flores, mas as orquídeas agora são minha paixão, meu passatempo. Grande abraço. Gente do céu, eu nunca vi abelhas dessas daqui nas minhas orquídeas, nem aqui, nem na minha cidade eu nunca vi. Ui, que fofo, gente. Mas eu chego bem perto delas. Sou Wesley de Nova Resenha de Minas Gerais e faz cinco anos que estou cultivando orquídeas. Obrigado. 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 Olá, Francisca, é uma alegria poder estar falando com você. Meu nome é Karen, eu sou de Curitiba, Paraná, e há mais ou menos um ano eu comecei o cultivo das orquídeas e foi através dos seus vídeos que eu aprendi muito sobre elas e tenho aprendido a cada dia a mais. Então, assim, que Deus abençoe esse seu dom e um forte abraço para você. Olá, meus amigos, me chamo Carlos Alexandre, sou da cidade de Biquinhos, Minas Gerais, sou orquidófilo há aproximadamente 4 anos e curto Francisco Deusvando. Bom dia, eu sou Sandro Cruz de Oliveira, sou orquidófilo há 2 anos, moro em Teresópolis, Rio de Janeiro. Oi, meu nome é Andressa, sou de Blumenau, Santa Catarina e tenho aproximadamente 40 mudas de orquídea e quem passou esse amor por quantas para mim foi minha avó. As minhas favoritas são a cateleia, aquelas com flores bem grandes e perfumadas e coloridas, só que a que mais me persegue, a que mais cresce bem comigo, são as corbezes. Aqui em Santa Catarina, a corbeze cresce mais que chuchu da cerca, pelo menos aqui em casa. Olá, Francisco, eu sou o Valsir de Blumenau, Santa Catarina, e eu tenho essa orquídea aqui para mostrar para vocês, só não sei o nome, eu vi os vídeos que você postou lá e outras pessoas, mas eu vou ter essa parte do grupo que é diferente, então eu não sei qual é o nome dela, mas é bem perfumada, beleza? Olá, Francisco, aqui é Gilson de Aracatu, na Bahia, cultivo orquídeas há 4 anos e é minha paixão, são minhas filhotas. Beijos, amado! Eu me chamo Brisa Fernanda, cultivo orquídeas há 3 anos e moro no distrito de Chonim de Baixo, que pertence a Governador Valadar. Oi, Francisco, meu nome é Sandra, moro no Mato Grosso, esse é meu pequeno orquidário que eu tenho. Eu tenho só esse cataceto florido, espero daqui uns dias ter muitas flores para mostrar para vocês, e essa aqui que vai abrir ainda, também. Beijo, obrigado, te adoro! Olá, Francisco, aqui eu sou o Prancer Leigo Guimarães Pinto, de Pire do Sul, Paraná. Um abraço aí, meu amigo, Deus te abençoe, Néstor! Boa noite, sou Leandro, sou de Acajutiba, Bahia. Sou orquidófila há mais ou menos uns 5 anos e essas daqui são algumas das minhas orquídeas. Boa tarde, Francisco. Eu me chamo Juliana Fernandes, moro em Rondonópolis, Mato Grosso. E eu queria dizer que eu sou orquidófila há 3 anos, é uma orquidófila mais a fio, né? Porque eu já tinha orquídeas antes, né, desse período, só que eu não sabia cultivar muito bem. E depois de muitas informações e muitos e muitos vídeos seus também, me identifiquei muito com a sua forma de cultivo, por conta do nosso clima, que é ser muito seco. Queria agradecer pelos seus vídeos, pelas suas dicas, muito obrigada. Queria dizer que eu sou sua fã, eu te sigo no Instagram, participo do grupo Deus Vando Orquídeas também, e também assisto todos os seus vídeos lá no YouTube. Muito obrigada! Olá, turma! Olá, gente! Olá, Francisco! Meu nome é Anderson, sou da cidade de Salotayá. Já vai fazer 2 anos que eu cultivo orquídeas, e hoje estou apresentando a minha temfal, linda. Foi das primeiras orquídeas que eu comprei, adorei. Aí estou cultivando muitas orquídeas, gosto de cultivar. Minha filha ajuda eu sempre, não é mesmo, Taleta? Dá um like aí! Dá um like! É isso aí! Estamos aqui da cidade de Salotayá. Gosto... Tem muitas orquídeas aqui, tem um orquidário. E é isso aí! Vou cultivando, adoro essas belezas. Essas foram das primeiras orquídeas que eu comprei. E olha o presental que eu tenho. Ela me deu uma arte floral, já está quase terminando de abrir. E tem outro galho aqui, ó. Com duas artes enormes. Espero que você goste aí. Tchau, tchau! Segura!